Música Nós vamos ver o que o jardim está balaiado e o mirante tem Que chama a sua atenção e nem o aluno pode repetir o que o outro fala Que cuidam, que preservam, né professores e professoras, que mantêm viva a fauna e a clora do mundo Porque aqui, quando eu cuido do planeta, aí eu quero fazer algo Em círculo todo mundo bem rápido, aqui o juramento do cacho alto Tem um juramento, um juramento, um juramento ninguém quer Faz assim, círculo lá no mundo, rápido, fechado mesmo Bota as mãos pra lá, gente, bota as mãos aqui, mãe Eu, aluno, aluna, professor, professora e todos os presentes Eu prometo, eu prometo, selar, conservar, manter, cuidar e falar da natureza Para todos, para todos Que eu encontrar Que eu encontrar A partir de hoje A partir de hoje Eu jamais Eu jamais Jogarei Jogarei Qualquer coisa Qualquer coisa No meio ambiente No meio ambiente Gente seja Gente seja O espaço O espaço Adequado Adequado O colégio O colégio Castro ao Castro ao Do ano Não 2023 2023 2023 Mais este juramento 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 Vamos 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 Será que alguém vai ter algo que eu não sei Que eu estou 10 anos aqui Será Conversei com ela ainda agora E a gente estava trocando o pai de calma Ok Bora aqui Bonita Essa queda d'água Essa daqui ela gosta de interagir Pois é É a Jade né E aí Olha só gente A Jade gosta de interagir né Olha só Ela dizendo Castro Alves Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Olha a importância Olha o futuro do planeta aqui Olha que lindo Olha que lindo Bom dia Castro Alves Ela é linda Vamos Vamos Voltando Os professores aqui Os observadores Eles vão junto comigo Realmente fiscalizar se o aluno vai repetir o que o outro vai dizer Não pode Então Eu começo com o XR O que foi que você viu hoje aqui Ele falando Ninguém mais fala o que ele disse Você viu o que Nunca ajudei O que é que que você viu Seu nome João Emanuel O que você viu Ofa O que é que É É no palco gente No palco do Mirante da Balagre É no palco Pra todo mundo escutar O nome, o nome, Jair, que é você, meu irmão, de pau, 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 de pau. O nome, Jair, que é você, meu irmão. Mas o respeito é importante, tá certo? E olhar os professores como pessoas que estão conduzindo vocês para bons comportamentos é importante também. Então, às vezes, tem uma correção, uma chamada de atenção, mas é...